Música Graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a você e toda a sua casa, este é o nosso Segundas 18 mais uma vez contigo para trazer rápidas reflexões da parte de Deus a luz da Santa Bíblia para abençoar a sua vida e hoje, neste Segundas 18, eu quero falar um pouco sobre em que mudamos quais são as mudanças básicas e fundamentais pelas quais a igreja passou ao longo da sua história e que ela deveria repensar esses posicionamentos para isto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42 que diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações muito bem a igreja como igreja, como organismo espiritual chamada por Paulo de coluna e firmeza da verdade em outro texto, Paulo denomina a igreja como edifício para a morada de Deus em espírito ela é, sem sombra de dúvida a agência central de Deus na Terra não há nenhum povo com quem Deus trata tão diretamente nesta dispensação da graça senão a igreja e quando nós olhamos para o retrato da igreja primitiva vamos percebendo que era uma igreja de um crescimento extraordinário capítulo 1 de Atos nós encontramos lá quase 120 irmãos no cenáculo capítulo 2 também no capítulo de número 2 versículos 38 a seguir este número se eleva a quase 3 mil almas no capítulo 4, versículo 4 este número se eleva a quase 5 mil almas e em Atos 2, 42 a Bíblia diz que 47 a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos em Atos capítulo 8 nós vamos encontrar quando a Bíblia diz que grande era a multidão dos que criam e em Romanos capítulo 15 versículo 20 a seguir Paulo diz já não há qualquer parte onde este evangelho não tenha sido pregado ou seja a igreja primitiva vive um franco crescimento ela se estende a todo o império romano alcança os povos bárbaros e o evangelho expande em todo o mundo antigo o que acontece conosco que não nos leva a um crescimento tão expansivo tão esplendoroso como a igreja primitiva viveu eles não tinham templo avião culto transmitido pela internet rádios em cadeia televisão em cadeia transmissão via satélite eram perseguidos de maneira feroz e o evangelho crescia nós igreja desse século e de modo particular nós nos países livres temos tudo isto e não crescemos nesta proporção em que mudamos e aí eu vi essa semana uma frase recebi um um pequeno áudio de uma pregação dizendo nós somos a geração que tem ouro e prata mas não tem levanta-te e anda nós somos a geração que temos influência política e financeira mas não temos o poder para fazer os milagres acontecerem nessa mesma mensagem alguém mencionou os nossos templos tem rampa de acesso porque a gente já não cura paralíticos os nossos templos tem bom o argumento seguiu nessa linha mas a pergunta é quantos paralíticos foram curados na igreja primitiva a bíblia não faz menção mas será que o fato de alguns paralíticos serem curados indica que todos eram curados porque se eu partir por essa linha eu vou ter que entender que existem paralíticos sendo curados no nosso tempo em algum lugar existem milagres acontecendo e eu não posso achar que a igreja deixou de ser a igreja que tem o levanta-te e anda porque em alguns casos ela tem o ouro e a prata os milagres estão acontecendo só não estão acontecendo na proporção que eu acho que tem que acontecer então o processo de mudança pelo qual a igreja passou eu não acredito que está relacionado a fatos isolados ou a situações específicas mas está na base está no fundamento está no pilar de sustentação da igreja por exemplo nós mudamos na perseverança na doutrina a pregação bíblica é escassa nos nossos dias não pense que soltar uma enxurrada de versículos numa pregação torna a pregação uma pregação bíblica a pregação bíblica é além de soltar uma enxurrada de versículos aplicá-los na vida dos ouvintes e o detalhe aliás um detalhe importantíssimo e muito perigoso que nós estamos vivendo no nosso tempo que é a aplicação do versículo sem forçar o texto bíblico para atender a minha expectativa e a minha crença individual e pessoal é incrível como nossa religiosidade e o nosso legalismo tem nos levado a forçar o texto para atender as nossas convicções religiosas e ou denominacionais quando a bíblia tem uma mensagem independente do que eu penso e do que a minha denominação pensa então perseverar na doutrina e perseverar nos ensinamentos nos ensinamentos fundamentais basilares das sagradas escrituras e misto nós mudamos está na hora de resgatar para os nossos púlpitos para o nosso altar a pregação bíblica aliás que isso se caracterize e se estenda para o louvor os nossos louvores precisam ser bíblicos nós vivemos uma geração que valoriza a música que balança as pernas mas que não balança o coração a pregação a pregação que balança as mãos mas não move a alma e é isso que nós precisamos resgatar precisamos resgatar o tempo para a palavra é preciso se exigir de nós que pastoreamos que dirigimos cultos que dirigimos eventos que a pregação seja trazida de volta para os cultos porque é incrível e é lamentável como a gente consegue começar o culto às 19 e terminar às 22 às vezes às 23 mas só restaram 10 minutos para a exposição da palavra de Deus é preciso corrigir isso mudamos em que? na exposição das sagradas escrituras mudamos na comunhão não é que na igreja do primeiro século não haviam crises de relacionamento seria ignorância informar e afirmar isso há crises de relacionamento tão sérias que o Paulo trata disso em Corinto Paulo trata disso para a igreja de Filipos aos filipenses havia algumas irmãs ali que disputavam espaço na igreja Paulo admoesta Timóteo acerca do seu pastoreio para que estabelecesse princípios de relacionamento nas igrejas então haviam crises de relacionamento sem dúvida mas a comunhão não era apenas pregada quanto era estimulada e a desunião era corrigida e contestada causa-me arrepios observar que na nossa dispensação na nossa geração todos os instrumentos de comunicação sejam os convencionais ou os instrumentos de comunicação que nós mais utilizamos hoje que são as redes sociais as suas mais diversas formas de utilidade e utilização são utilizados mais para o ataque seja pessoal seja ministerial do que para a exposição do evangelho não somos mais uma igreja que vive a comunhão estamos brigando pelo nosso quintal o deslize de um a queda de outro o fracasso de alguém é a oportunidade de que a minha jactância se manifeste para terminar de pisoteá-lo porque falta comunhão falta relacionamento fraternal falta unidade falta a compreensão de João 17 quando Jesus pede ao pai que sejamos um assim como ele e o pai diz o próprio Jesus somos um então mudamos na comunhão porque essa comunhão nos torna mais fortes mudamos no partir do pão as suas necessidades já não são compreendidas como minhas as minhas já não são compreendidas como tuas vivemos um cristianismo sem partilhamento vivemos um cristianismo sem a expressão mais gritante do sacrifício de Cristo que é o amor partir o pão não é apenas convidar os meus amados e amáveis amigos para o churrasco do sábado partir o pão é me inquietar por aquele que não tem o pão enquanto na minha mesa a fartura e nós precisamos corrigir isto e isso sim nos fortalecerá como igreja e permaneciam nas orações a igreja desse século precisa voltar a orar e a orar mais a oração precisa ingressar no nosso estilo de vida e padrão de comportamento as nossas reuniões precisam ser conduzidas pela oração eu estive numa igreja em Nova York lá na Times Square onde pastoreava o pastor David Wilkerson e naquele culto que eu fui que era um culto de oração eles faziam um louvor e um momento de oração um louvor e um momento de oração uma rápida reflexão sobre a oração e então a oração e assim interessante a igreja estava cheia era terça-feira no centro da cidade provavelmente mais movimentada do mundo da mais concorrida no mundo mas a igreja estava cheia de irmãos para um culto sem um pregador de renome sem um cantor convidado eles estavam lá conscientes que aquela era uma reunião de oração e comecei a me perguntar relembrando dos tempos primitivos da minha infância e adolescência quando a igreja não iniciava um culto sem um tempo de oração e fui ensinado no início do meu ministério que eu jamais deveria subir ao púlpito para pregar sem ter passado no joelho orando no mínimo o mesmo tempo que eu pretendia passar ao microfone enquanto pregava ou seja fui ensinado que se a minha pregação pretendia ter 30 minutos eu não seria digno de subir ao púlpito para ministrar se eu não fiquei pelo menos outros 30 minutos orando e me preparando para aquele momento da exposição foi nisto que nós mudamos mudamos nas nossas prioridades e está na hora e já é tempo de a igreja voltar a essas práticas a aquilo que há aos efésios a igreja de éfeso em apocalipse 2 Jesus chama de voltar ao primeiro amor nisto nós mudamos esse é o nosso segundo as 18 e eu convido você a compartilhar esse vídeo a marcar seus amigos informar seus amigos mais do que isso eu lhe convido a voltarmos ao primeiro amor para vivermos estas práticas da igreja primitiva sem fenômeno nada de extraordinário porque o extraordinário é consequência do ordinário perseverança na doutrina na comunhão no partir do pão e nas orações Deus abençoe sua vida este é o nosso segundo as 18 e eu não esqueço de lhe fazer dois convites terça-feira 1915 culto da palavra transmitido ao vivo e um outro convite que eu já te fiz em outro vídeo dia 9 de outubro nós vamos sair do Brasil para a Alemanha para as comemorações dos 500 anos da reforma eu estou formando um grupo para ir comigo participar das comemorações em Hamburgo na Alemanha passando por Eisenach e por Wintberg que são cidades de onde se originaram o movimento da reforma se você deseja ir conosco entre em contato com o nosso ministério participe dessa caravana da reforma protestante Deus te abençoe fica com Deus fica com a gente port avons todos a montado r volt front e E o T �도 antes некоторые 发生 eh Obrigado.